Oi amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar uma que fala e olha só como eu fui da produção hoje, vocês gostaram? Já tô vindo lá um pouco meu cabelo, é muito difícil gente fazer isso, tá? Quem me acompanha sabe que é bastante difícil e olha esse cenário gente, todo iluminado Mas é por causa do Natal, espero que vocês tenham gostado Ainda não tá decorado pro Natal, mas coloquei essa... é na verdade um pisca-pisca Bem tumblr, sabe? Ele é muito lindo, de pé vocês vão ver Muito maravilhoso, comprei ele hoje, falei, quer saber? Vou colocar no meu vídeo porque vai ficar topíssimo E eu tô achando que tá topíssimo E deixa eu me maquiar que se é uma pessoa que ó, só vai ficar falando maquiar que é bom nada, né? Vou deixar aqui as coisas que eu for usar que eu não gosto E assisti maquiar e fala e a pessoa fica falando o que que é e interrompe o assunto Então vou deixar aqui a numeração das coisas que eu vou mandar Porque eu sei que chegou muita gente nova e eu tô assim ó, com o coração na mão, gente Somos quase 40k E assim, quero dar um abraço a vocês, vem aqui, vou dar um abraço Quer muito gente agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal E eu já vou falar da trollagem, já vou falar dessa trollagem que deu o que falar aqui no canal Bomboa E assim, não esperava tanto acessos e tantos inscritos em tão pouco tempo Mas eu quero muito agradecer a vocês por tudo isso Então, meus amores, é... Eu quero agradecer a vocês sobre alguns assuntos que muita gente ficou boiando, viajando Sobre a minha vida mesmo O que que tá acontecendo, Bruno, na tua vida? Me conta Então Todo mundo sabe que eu namorava, né? Namorei E... Quando eu fiz o vídeo com o meu ex-namorado Hoje em dia o vídeo tá privado Porque eu não estou mais namorando, né? Então eu não vou deixar o vídeo ali Mas eu não quis falar quanto tempo a gente tava junto na época Bruna, por que disso? Muita gente questionou no meu vídeo sobre isso Pediu pra que vocês respeitassem, né? Porque era uma decisão nossa Mas por que, gente? Porque não sabíamos ao certo se iríamos comemorar Se falávamos desde o dia que a gente ficou Que a gente começou a ficar no dia 17 Então comemorávamos Resolvemos comemorar Decidimos Falávamos Colocamos assim na nossa cabeça Que todo dia 17 Seria mais um mês de namoro E foi isso que a gente resolveu Ok Sendo que ele não pediu o namoro assim Oficial Foi dia 3 Mas a gente comemorava dia 17 Foi desde o primeiro dia que a gente ficou Então a gente ficou junto durante um ano E cinco meses E... Bruna, por que que tu terminou? Então, amores Eu terminei Não foi por nenhum motivo Nenhum motivo sério, né? Motivo teve Óbvio Teve os meus motivos Mas não foi nenhum motivo sério Não foi traição Não foi... Não foi porque bateu Não foi por causa de nada Deus que me livre Tá arrependido Que eu... Nem me imagino num relacionamento assim Foi uma pessoa muito boa E foi muito boa pra mim E... Eu terminei Por causa que eu tava numa época da minha vida, gente Na verdade, no início do nosso namoro Eu tava muito na mesma vibe É... Ele queria as coisas dele E eu concordava E tava muito assim lado a lado E depois eu fui assim amadurecendo E vendo realmente o que eu queria Não era a mesma coisa que a dele Eu tava numa fase que eu precisava estar sozinha Sem ninguém Acho que ninguém sabe Aqui no canal Acho que eu nunca comentei isso O meu... Gente, eu comecei a namorar Eu tinha 13 anos Foi... Eu tive meu primeiro namorado com 13 anos E desde os meus 13 anos Eu nunca fiquei solteira Hoje em dia eu tenho 19 Então eu tava assim Numa fase da minha vida Que eu precisava saber Quem realmente eu era, sabe? Eu vivi dependendo de outra pessoa Pra eu ser feliz E não é certo Isso não é certo Se eu pudesse voltar no tempo Eu voltaria E nunca teria namorado Até os meus 20 anos Porque 13 anos é uma criança A gente não tem nem maturidade pra nada E às vezes eu até falo Que eu... Eu tive três relacionamentos até hoje E... E assim Eu não considerava assim Meu primeiro namorado Como namorada mesmo Porque não foi em relacionamento Gente, eu era uma criança Mas... Como ele veio Pediu Meu pai Minha mãe Eu considero então Como um relacionamento Sim Mas... Se eu pudesse voltar no tempo Eu não teria Nenhum relacionamento Até os meus 20 anos E assim Muita gente novinha me assiste E uma dica que eu dou Gente, não namorem agora Esperem você amadurecer Eu sei que é difícil Todo mundo Começa a namorar muito cedo Hoje em dia As crianças aqui Ficam até grávidas Com 14, 15 anos Mas se eu pudesse Eu não... Não jamais Começaria a namorar Porque eu acho que eu não tenho... Não tinha na verdade Cabeça pra ter um relacionamento Hoje em dia Relacionamento é bom Gente, é bom Mas... Eu tava na minha época De conhecer Eu De saber Como é que eu sou É... Eu tinha muito medo De ficar solteira Da minha vida de solteira E já tem 3 meses Que eu terminei Meu relacionamento E que eu tô curtindo muito Essa minha fase de solteira É algo assim Que... Muito novo Algo que eu temia muito Que acontecesse na minha vida Mas... É... Foi uma decisão minha Eu realmente precisava Saber como é que seria Essa minha fase E eu posso falar Que é uma fase muito boa Que é uma fase Que eu tô amadurecendo demais Gente O meu jeito de pensar Minha forma de ver as coisas Principalmente algumas coisas Que aconteceram na minha vida Que eu não vou falar aqui no canal Mas assim Coisas bastante Tristes Que eu nunca passei Mas que Eu sempre entrego tudo Na mão de Deus Sabe Deus sabe Todas as coisas E... E essa é a minha fase Sabe A minha fase de... De estar solteira Quem me acompanha Quem me tem No meu Facebook pessoal Sabe Que eu tô solteira Já tem um tempinho Mas eu sei que muita gente Não tem Que quiser me adicionar Podem ir lá Tô quase chegando aos 5 mil Então... Ainda dá pra adicionar Eu aceito todo mundo Tá, amor Vocês não tem essa De palhaçada De não aceitar Só quem conhece Não Aceito vocês sim E quem me tem lá Sabe que eu posto Várias fotos Sobre quando eu tô saindo Quando eu vou sair Pra as baladas da vida É algo muito novo, gente É... Eu nunca tinha dormido Assim em casa de amigas Nunca Na minha vida Eu fui dormir esse ano Na casa de amigas E é algo assim Que eu fiquei... Chocada Algo tão normal Que as pessoas fazem hoje em dia E eu nunca tinha feito E assim É muito bom Sabe Muito bom Conhecer novas pessoas Não tô falando De... De relacionamento De... É... Novas pessoas Do sexo masculino Eu tanto conheço Homens Quanto mulheres Sabe E é muito bom Eu tô curtindo muito Eu tô curtindo muito essa fase Que eu tanto temi Na minha vida E assim Se vocês estão nessa fase Gente Não tenha medo Sabe Se teu relacionamento Tá ruim Não ficam levando as coisas Com medo do que vai acontecer Com medo do que vai acontecer Eu precisava muito disso E pra outra parte Pra outra parte Não dá muito certo Mas somos muito amigos Hoje em dia Ele vem aqui em casa Sempre Ele tem uma amizade muito grande Com a minha mãe Minha mãe ama ele É como se fosse o filho dela O filho que ela não teve Que somos... Somos basicamente Três mulheres aqui em casa E nenhum homem Então ela fala Que ele é o filho dela Né Ele ajuda bastante A minha mãe E eu admiro muito isso nele Rafael Uma pessoa maravilhosa Maravilhosa O que ele precisar Também Eu tô aqui Eu tenho carinho muito grande Na verdade Não só Teve o Rafael Mas todos os meus ex Todos os meus ex-namorados Eu tenho uma amizade Sabe Eu não Eu sou aquele tipo de pessoa Que Af Eu terminei Eu odeio ele de coração Eu não consigo mais ver ele Eu vou Tomei raiva da pessoa Não Gente Eu não sou assim Eu jamais sou assim Deus que me livra Eu fico triste Com pessoas que são assim Tristes De verdade Porque foi uma pessoa Que tu construiu Né Bem ou mal Uma história Conhece você Então Eu tenho uma amizade Muito grande Com o Rafael E mudando de assunto Vocês me falaram Demais Sobre o Arthur O que aconteceu Com o Arthur Ele ficou bolado comigo Ele falou De falar comigo Então Então Mores O Arthur O Arthur Ele Eu já Estudei na mesma escola Que ele Isso já tem Acho que uns Tem dois anos Três anos Que eu estudei na mesma escola Que ele Foi no primeiro ano Assim que eu entrei na escola Ele estudava lá E ele não ficou nem num ano Ele ficou muito pouco tempo E não deu tempo De a gente ter amizade A gente foi ter amizade Esse ano Para vocês entenderem Basicamente Como é que a gente se conheceu Vamos ter amizade Esse ano E assim Ficamos muito próximos Depois que Que eu terminei Né Começávamos todo dia Todo dia Ele me mandava um dia E eu Gente Esse cara Tá interessado em mim Né Mas Como eu não quero Relacionamento agora Eu sempre falei isso Para ele Sempre deixei muito claro É Posso ser que um dia A gente possa namorar Ou posso ser que não Eu não sei Eu sei que eu tô na minha fase De De não querer Relacionamento Tô meio assim Bloqueada Para isso Porque É algo que eu sei Muito bem Como funciona E eu não quero isso agora Não agora Mas posso ser que Mais pra frente sim Eu não tô dando certeza De nada Sabe gente E muita gente Comentou Sobre Tipo vocês Fica com ele Bruno Ele é um gato Ah não Depois disso Você tem que namorar ele E assim gente Namoro Relacionamento Você tem que É Começar um relacionamento Quando os dois Tão na mesma vibe Quando os sentimentos Dos dois São São recíprocos De alguma forma Não adianta gente Por exemplo Se eu namorasse ele Hoje Se eu falasse Ah tu Vamos namorar hoje Ele iria Amar muito mais Eu do que Eu amar ele Sabe Porque o sentimento Não tá A mesma coisa Eu tenho carinho Por ele Eu não amo ele E eu não sei Ele gosta de mim Mas ele também Não me ama Então assim Eu não namoraria Com ele Por conta disso Eu acho que Pra relacionamento Os dois tem que estar Na mesma vibe Os dois tem que querer E sim Eu Eu assim Gosto muito Dele Real Gosto muito Dele Eu admiro muito Arthur Pelo jeito dele Ele é um garoto Incrivelmente Incrível Ele deve ser um rapaz Incrível Como namorado É E sim Amor Ele é um gato De verdade Porque Algumas pessoas falam Bruna Ele é um gato Que você quer Olá Calma gente Eu já falei isso pra ele Também que ele é um gato Eu também acho ele um gato Mas Quem quiser ele Ele está solteiríssimo E trata as mulheres Muito bem Assinam ele No facebook Pra ficar conversando Com ele Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Assim como eu adoro Vou finalizar com batom Gente Bom amores E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham Ficado meio que por dentro Do que que está acontecendo Na minha vida Não esquecem De me seguir no instagram Que eu estou postando foto Sempre Meu instagram está muito organizado Estou ficando muito feliz Gente Primeira vez na vida Que a pessoa tem um instagram Organizado E A pessoa começa com cacho E termina com sei lá o que Que já não tem mais cacho aqui Chateada né Chateada Descabelo Não pega o cacho Mas é isso Amores Não esqueçam de clicar em gostei Se ficarem com alguma dúvida Me deixem aqui nos comentários Tá bom E me seguem No meu instagram Tá bom Um beijo E até o próximo Tchau 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 tchau